Mas às vezes as pessoas ficam me perguntando sobre a existência de Deus, tentando com que eu desenvolvesse um argumento sobre a existência ou não de Deus. Minha profissão é o magistério, eu sou professor, além de trabalhar aqui na TV, e às vezes eu fico pensando, gente, eu imagino que não seja uma questão de convencimento lógico, eu quero que o convencimento do Espírito. Muito embora, quando a gente tem uns textos como esse que eu quero compartilhar com vocês, mexam também com um pouquinho da consciência da pessoa. A imagem que veio junto com esse texto, essa imagem, eu gostaria que colocasse na tela, a imagem de dois bebês, gêmeos no vento da mãe. Olha que lindo o que esse autor húngaro escreveu, abre aspas. No vento de uma mãe havia dois bebês, um perguntou ao outro, vem cá, você acredita em vida após o parto? E o outro respondeu, é claro, tem que haver algo após o parto, talvez nós estejamos aqui para nos prepararmos para o que virá mais tarde. Ah, bobagem, disse o primeiro, que tipo de vida seria esta? E o segundo disse, eu não sei, mas haverá mais luz do que nós temos aqui, né? Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas, comer com as nossas bocas, talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. E o primeiro retrucou, ah, isso é um absurdo, o cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais o que nós precisamos. O cordão umbilical é muito curto, a vida após o parto está fora de cogitação. Aí o segundo insistiu, bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. E o primeiro contestou, ah, bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá para dizer? Bem, isso eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. E o primeiro respondeu, mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então ela está onde agora? O segundo disse, ah, ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, nós somos dela, é nela que nós vivemos. Sem ela este mundo não seria e não poderia existir. Então o primeiro disse, bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu, É, às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa. Esse texto eu achei lindo. É de um autor húngaro, infelizmente eu não tenho o nome dele aqui, mas é uma analogia perfeita. Nós com Deus. Nós com Deus, eu creio, eu sou esse bebê que crê na mamãe. Eu creio que vai ter vida após o parto, eu creio na vida após a morte. E eu fico assim, sinceramente, eu não tenho raiva do incrédulo, não tenho raiva do ateu. Eu peço assim, gente, Deus, ou mamãe, que ele reconheça que o senhor existe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.